e dois do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. Presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Herbert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando a celebração dos contratos de repassas números 877-814 e 874-718, barra 2018, entre a Secretaria de Esporte e a Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Legislativo de 25 de outubro de 2018. O ofício do senhor Cláudio Henrique Nassif Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Sete Alagoas, encaminhando o requerimento do vereador Milton Maurício Martins, em que solicita a esta casa que faça cumprir o disposto na Lei Complementar 63 de 1990. O ofício do senhor Herbert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, comunicando a rescisão do contrato de número 837-931, barra 2016, operação 103-5116-34, assinado em 28 de dezembro de 2016, por não atendimento de cláusula suspensiva, publicado no Diário Legislativo em 26 de outubro de 2018. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de Lei nº 563, barra 2015, relator deputado Carlos Henrique, e Projeto de Lei nº 3.968, barra 2016, designado relator deputado Cássio Soares, ambos tramitando em primeiro turno. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.029, barra 2017, tramitando em primeiro turno de autoria do deputado Rogério Correia, institui a zona da Mata Mineira como polo agroecológico e produção orgânica e dá outras providências. Indaga o relator da matéria, deputado Carlos Henrique, se está em condições de emitir o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.029, de 2017, de autoria do deputado Rogério Correia, a proposição epígrafe institui a zona da Mata Mineira como polo agroecológico e de produção orgânica e dá outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi examinada pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão da Agropecuária e Agroindústria. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, linha D, do Regimento Interno. A proposição institui a zona da Mata Mineira com polo agroecológico e de produção orgânica, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na região. Esse artigo 1º define os princípios orientadores do polo, os conceitos fundamentais da matéria e as diretrizes da política de fortalecimento da agroecológica e da produção orgânica na região. Estabelece ainda que, para atingir ou promover os referidos objetivos e diretrizes, o Estado poderá adotar uma série de medidas listadas no artigo 5º. Dispõe, por fim, que as ações relacionadas à implementação e gestão do polo que o projeto pretende criar contarão com a participação de representantes de agricultores familiares, de associações cooperativas, entidades públicas e privadas e de organizações da sociedade civil ligadas à produção e à comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, concluiu que é competência dos Estados legislar sobre a matéria e que não existem óbvices quanto à iniciativa parlamentar em questão. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria baixou o projeto em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário para que, no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Minas Gerais, se manifestasse sobre a conveniência e a oportunidade da medida proposta e sobre o parecer para o primeiro turno da Comissão de Constituição e Justiça. Em resposta, a SED encaminhou, sem outras considerações, proposta de um novo substitutivo que traz mudanças em relação ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, apenas em seus artigos 5º e 6º. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta Comissão, cabe destacar que o projeto em tela, tanto em sua forma original quanto nas posteriores modificações, não implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário, motivo pelo qual não se condiciona ao cumprimento das normas que disciplinam a matéria financeira e orçamentária. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 4.029-2017, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Esse é o nosso parecer e relatório, presidente. Em discussão, parecer, do relator, deputado Carlos Henrique. Inserce a discussão e votação, parecer. Os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.877-2017, que, tramitando em primeiro turno, que cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, Fundo de Agro. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, indago o relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra o relator. De autoria do governador do Estado, a proposição, senhor presidente Henrique Pigo, cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária. O projeto de lei tem por objetivo criar a estrutura organizacional do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, o Fundo de Agro, cuja finalidade é estimular e ampliar as ações de defesa agropecuária em Minas Gerais, bem como garantir os recursos necessários à execução das atividades do sistema único, sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. Em ciência, a receita do Fundo de Agro será constituída por recursos orçamentários a ele destinados, oriundos de transferência de fundos federais e estaduais, resultante de suas aplicações financeiras e da alienação de bens patrimoniais do IMA, decorrente de contratos celebrados com organismos internacionais, arrecadados em razão da aplicação de multas originadas da infração à legislação estadual de defesa agropecuária e da arrecadação das taxas e serviços vinculados às atividades institucionais do IMA, entre outros. De acordo com a mensagem nº 322, 2017, do governador do Estado, a constituição de um Fundo de Defesa Agropecuária é uma exigência da Organização Mundial de Saúde Animal para a obtenção do reconhecimento da área livre de febre aftosa sem vacinação, tendo sido definida para ocorrer até o ano de 2022. Em análise da comissão, senhor presidente, levando em conta todos os aspectos financeiros e orçamentários apresentados também, aprovados pela Comissão de Constituição e Justiças, no mérito e as manifestações das comissões que nos antecederam, parece-nos razoável que a matéria prospere nesta casa. Não obstante, com o intuito de contribuir com a melhoria da proposição, apresentamos o substitutivo nº 2, as emendas nº 1 e 2, para a respectiva. A. Tornar claro que será recurso do fundo a parte que cabe ao IMA, nas taxas previstas no ensino 11 da Lei nº 6.763,75, a linha B. Alterar o prazo de vigência da lei, de forma a propiciar ao IMA tempo hábil para se adequar operacionalmente às medidas constantes na proposição. Conclusão. Diante do exposto, optamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.877, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão Agropecuária e Água e Indústria, com as emendas de nº 1 e 2, a seguir redigidas, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados com a própria maneira, como se encontram, aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento, o requerimento do deputado Neilando Pimenta, que requer, na forma regimental, seja realizada audiência pública para debater a falta dos repassos financeiros constitucionais e transferências fundo a fundo por parte do Governo do Estado de Minas para os municípios dos Vales de Ectiô e Mucuri, região de menor IDH do Estado, situação que tem agravado a economia local e comprometido o pleno funcionamento das administrações municipais, impedindo o atendimento das demandas da população, sobretudo nas áreas de saúde e educação. Isso é recebido. O requerimento é ser votado em sessão posterior. Me indaga, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Vamos ver a grande comissão agora. Tribunal de Contas, né? Papai, né? Papai, né?